Os cerca de 1.500 alunos da escola estadual na Gibi Matini, bairro do Sideral, vivem com medo. A violência no local é tanta que os assaltos acontecem dentro do colégio. A ousadia dos criminosos é assustadora. Na última terça-feira, dois homens invadiram uma sala de aula e assaltaram alunos e professor por volta das 8 horas da manhã. Nós estamos desprovidos, na verdade. A escola que nós acreditamos que é o único espaço onde nós podemos realmente transformar a sociedade, não está nos dando segurança. Justamente por quê? Porque eu acho que não cabe exatamente à direção da escola, mas sim ao poder público. Porque a direção também tem boa intenção, tem vontade de fazer alguma coisa, de modificar essa realidade. Nós estamos passando por um momento de insegurança na escola. Este muro quebrado e baixo seria o grande problema da escola. Por aqui, os assaltantes entram e têm acesso a todas as salas. Este aluno que não quer se identificar, conta que os criminosos costumam agir durante os intervalos das aulas. Muitos ficam assim no muro sentados, sabe, só para disfarçar. Ficam observando quem está com o celular e logo após eles pegam e fazem abordagem com todos os alunos. Esta aluna que já foi assaltada dentro do colégio convive diariamente com o medo. Eu sinto muito medo, sim, até porque a segurança aqui é muito ruim e só tem polícia aqui quando tem algum assalto, alguma coisa assim.